No dia de aniversário do Futebol Clube do Porto, na estação de Campanhã, o local onde se começa a desenhar mais um passo na revolução que estamos a levar a cabo na ferrovia em Portugal. Depois de décadas de desinvestimento na ferrovia, de encerramento de linhas e de prioridade à rodovia e ao transporte individual que nos trouxeram a enorme dependência do automóvel, eu não consigo mesmo usar outra palavra para descrever aquilo que estamos a fazer. Revolução. Mas no caso da ferrovia, há neste momento um consenso na sociedade sobre a necessidade de maior investimento que raramente acontece em Portugal. Não podemos desperdiçar esta oportunidade, não podemos adiar mais, nem hesitar mais, temos de acabar com o pararranca que tanto caracteriza a decisão política em Portugal. Este é um projeto que mudará a face do país de forma permanente e Portugal precisa dessa transformação. Temos de abandonar esse instinto tão nosso de achar que os objetivos são sempre demasiado ambiciosos para o nosso povo, de que as mudanças que melhoram as nossas vidas estão sempre fora do nosso alcance. Ter o país ligado com comboios rápidos, confortáveis e pontuais está ao nosso alcance. Pela mesma razão que fabricar comboios em Portugal também está ao nosso alcance. Nas estações, nas oficinas, nos comboios ou nos estaleiros, temos pessoas que nos mostram diariamente que nada disso está fora do nosso alcance. Por tudo isto, quando dizemos que a ferrovia é uma prioridade, ela não é uma prioridade vazia. É uma aposta com resultados concretos, com estratégia e com ambição, é um instrumento para o desenvolvimento do país e é um fator de melhoria da qualidade de vida de todos nós. Já ninguém para o comboio.